Primeiramente, seja bem-vindo se você veio aqui através do canal do Easy Nobre O Easy postou um vídeo falando do meu canal semana passada Então teve bastante gente que veio de lá e comentou Olha, eu vim pelo Easy, olha, eu fiquei sabendo do seu canal através do Easy Já me inscrevi, bacana o seu canal e tal Galera, seja bem-vindo, obrigado pelos comentários positivos Obrigado por ter se inscrito O canal também é de vocês Fiquem à vontade, sintam-se em casa, coloquem nos comentários o que vocês quiserem Me sigam no Twitter, me sigam no Instagram, vamos trocar ideia Eu quero ser amigo de todo mundo Valeu galera, valeu Easy E sejam bem-vindos ao Reza Lenda Fala galera, beleza? Meu nome é Lucas e reza a lenda que a Apple fez um evento animal ontem Eu não me considero fanboy, já usei Linux Chapeuzinho da Red Hat, Pinguinzinho Já usei Windows, hoje uso Mac Já usei Android, iPhone, já usei um monte de coisa Então eu gosto de testar tecnologias diferentes e tal, pra não ser xiita, não falar Esse aqui é o melhor, mas eu nunca tentei nada diferente Inclusive tem um vídeo, entendeu? Vou colocar aqui, comparando o que eu acho do iOS e do Android Mas beleza, vamos pra assunto do vídeo que é o evento da Apple Que aconteceu ontem Que surpreendeu muito as minhas expectativas Eu acho que na WWDC, que eu também fiz um vídeo, vou colocar aqui Eu tava com a expectativa muito alta, esperando muita coisa e acabou Acabei me frustrando um pouco E agora foi o contrário, eu acho que eu abaixei minha expectativa Ah, não vai ter nada demais, vai ser só os rumores mesmo e tal Mas, putz, acabou aparecendo muita coisa legal e foi uma surpresa bem positiva Então beleza, vamos direto ao ponto A Apple dividiu essas 2 horas e 20 de evento em 4 assuntos Apple Watch, iPad Pro, Apple TV nova e iPhone novo Basicamente, né? Então, do Apple Watch foi muito rapidinho Foi... não fazia nem sentido, né? O primeiro Apple Watch foi lançado em abril Então, eles não iam anunciar o novo, nem nada demais Então eles comentaram que já existe 10 mil apps na loja, na App Store Próprio pra Apple Watch, né? E 97% dos consumidores estão felizes, estão satisfeitos Segundo a pesquisa deles Inclusive, eu sou um deles Outra novidade que era um rumor que quase todo mundo já sabia Mas foi... teve bastante coisa que ninguém esperava, assim Foi um iPad Pro, né? É um iPad de 12.9 polegadas É quase o tamanho de um MacBook Air de 13 Meu... gigante E tá rolando um monte de piadinha Porque a Microsoft tinha feito aquela Smart Cover que já tinha teclado E aí os fanboys da Apple falaram Não, ninguém precisa de um teclado físico, não sei o que A gente gosta do teclado direto na tela e tal Aí a Apple foi lá e fez Ah não, é verdade, isso aí é bom Ou seja, os caras seguem a Apple independente, né? Se ela fizer qualquer coisa, os caras vão seguir Independente de ser uma cópia ou não Eu achei bacana, né? Eu já achava bacana da Microsoft Do Surface Então, tá bom Eu não entendo as pessoas acharem ruim das empresas copiarem Ou seguirem caminho diferente E criticarem tudo que as empresas fazem Meu, concorrência é bom Concorrência é bom pra gente Essas empresas estão se matando pra fazer um produto melhor Quem ganha a gente? Pensa nisso, meu É muito bom que, né? Exista esse tipo de concorrência Outra coisa que aconteceu também foi a Stylus, né? No anúncio do primeiro iPhone feito por Steve Jobs em 2007 E eles chegaram com aquela revolução e tudo mais E ele falou Ninguém precisa de Stylus Aí, oito anos depois, 2015 Vem a Apple e fala Beleza, agora a nossa iPad tem uma Stylus Que na verdade chama Apple Pencil Tá bom É ok Porque tem uma tecnologia diferente Ela tem um sensor de pressão ali e tal Que lembra, inclusive, a tecnologia 3D Touch do novo iPhone Que eu vou falar daqui a pouco Mas na hora que você pressiona assim no iPad Ele mexe ali e tal E envia essa informação pro iPad via Bluetooth Outra coisa que foi muito criticada Foi que eles chamaram o cara da Microsoft Pra apresentar o Office Que agora tem a versão de app lado a lado no iPad E pra mostrar o Office e tudo mais E o pessoal, tipo, ficou louco Assim, como assim? A Apple não é mais a mesma e tal E, meu, tem um argumento que eu fico muito doido Que é falar Se o Jobs estivesse vivo, não aconteceria isso Ou Ressuscita Jobs Ou O Jobs deu uma reviriada no caixão quando aconteceria isso Meu Primeiro Se você não conhece a história da Apple A Microsoft foi quem investiu na Apple em 96 97, 98 Quando ela estava prestes a declarar falência E foi quem mais ajudou a Apple A voltar à tona, a voltar a crescer Mas é assim que as coisas acontecem, né? As empresas fazem parceria A IBM já foi concorrente da Apple há muitos anos atrás E hoje elas trabalham juntos Nessas apps corporativas Pra iPhone, pra Mac, pra iPad Então, meu Sério Não vem com esse argumento Que se fosse o Steve Jobs não seria assim Seria do mesmo jeito Sério Próximo assunto Apple TV O novo setbox da Apple Ganhou uma nova versão Que agora tem SDK Ou seja, permite os desenvolvedores a criarem apps Então isso significa que a gente vai ver Guitar Hero A gente vai ver Rayman A gente vai ver vários outros jogos Com direito ao multiplayer Você pode jogar com os iPhones ou iPads conectados na Apple TV Tudo se integrando Essa é a magia de quando a própria empresa tem controle do hardware, do software, de tudo E agora da sua TV Então tudo está integrado Você tem um mini console de videogame pra jogar usando seu iPhone, iPad, whatever O próprio controle que tem um sensorzinho touch Ele funciona com infravermelho pra você ligar sua TV Seu sistema de som, por exemplo Mas ele também funciona Bluetooth pra algumas outras coisas Pra você não ter que ficar apontando Você pode esconder o controle que ele vai funcionar Do mesmo jeito Esse controle também conta com microfone pra você usar Siri Que é bem legal Ela está bem inteligente aparentemente O preço dele é 149 dólares nos Estados Unidos Não sei quanto vai custar aqui na Austrália ainda Não sei quanto vai custar no Brasil Eles não divulgaram Mas dado que 149 dólares é um valor relativamente barato Eu acho que não vai chegar tão caro nem aqui nem no Brasil E 149 dólares, né? Eu acho que é um preço honesto Próximo assunto iPhones novos Esses nomes estão ficando complicados, né? iPhone 6S iPhone 6S Plus Nossa, tá Daqui a pouco tá 6 Plus X, P, T, O Nossa, não, para Ok, ok Pra gente que gosta de tecnologia Ver isso o tempo todo Ler notícia Ótimo Agora Se você pede pra sua voz na loja Complicado Além de todas as novidades já esperadas Como Novo processador Nova câmera Câmera de 12 megapixels Se eu não me engano A câmera traseira E 5 megapixels pra tirar selfie Pra quem gosta de selfie Nova carcaça de alumínio Mais resistente Que eles deram no ano lá Que eu não lembro o que era Eu sei que vai acabar com a polêmica do Do Benengate Benengate Não sei como é que fala Mas dentre essas novidades do novo iPhone Tem duas coisas que eu queria destacar Que foram as duas coisas que eu mais curti Uma de hardware e uma de software Aliás, a primeira também envolve software A mais importante de todas Eu acho É a que todo mundo deve estar mais empolgado Que é o 3D Touch 3D Touch Ou Toque 3D Não sei como é que eles vão chamar no Brasil Mas basicamente é Você tocar no seu iPhone E você poder pressionar com mais força Pra ter uma segunda ação Por exemplo, quando você clica com o botão direito do mouse Ele abre um menuzinho Ou faz uma segunda ação É basicamente isso daí Só que ele tem três níveis de pressão Você tem um toque Só encostar Tem um pouquinho mais forte E tem realmente apertar Ele chama Force Touch no Apple Watch E no Mac Mas ele chama 3D Touch no iPhone E eu tava vendo a história disso E tem uma razão pro nome ser diferente Tanto no Apple Watch Quanto no Mac Quando você aperta Em qualquer parte da tela que você apertar Ele vai sentir essa pressão mais forte E vai fazer essa segunda ação Vai fazer alguma coisa extra No Mac é a mesma coisa Você já tem um cursor posicionado na tela Então se o cursor tá nesse ponto da tela E você força ele Faz o Force Touch Você aperta mais forte Ele vai realizar uma ação Na onde tá o cursor Então tem uma integração com o software No iPhone é diferente Porque ele não sabe onde tá o cursor E não pode ser em qualquer lugar da tela Igual no Apple Watch Então ele tem que saber exatamente A posição onde você tá pressionando mais forte E os caras desenvolveram uma tecnologia Muito bacana pra resolver esse problema Aqui embaixo Tem vários micro nano luzinhas Ou sei lá como é que eles chamam isso Na hora que você aperta Essas luzinhas fazem um efeito 3D E embaixo tem 96 sensores Que identificam a distância Entre uma luzinha e a outra E ela sabe o quanto você tá pressionando Pela distância ali Pelo formato 3D que ela faz É animal o negócio Não dá pra acreditar Que tem 96 sensores ali Vendo todas as luzinhas É impressionante Muito bom Outra novidade que eu gostei bastante também Foi as Live Photos Apesar de ser um recurso de software Infelizmente parece que só vai estar disponível No iPhone novo Aí você vê que eu não sou tão fã doé assim Porque eu também critico a Apple Também não gostei disso Por que o iPhone 6 não tem isso? Se é só uma diferença de software Fala sério Apple Se você não tem ideia do que eu tô falando Quando você tira uma foto Você tem uma imagem estática Mas o iPhone vai fazer uma mágica com isso Imagina que, sei lá Seu filhinho tá correndo pelo parque E você tirou uma foto O iPhone na verdade vai gravar um mini vídeo De, sei lá, meio segundo Antes de tirar a foto E ele vai guardar internamente Só no iPhone Ele vai guardar esse vídeo Na hora que você exportar pra um computador Ou você mandar pra alguém Vai só a foto Vai continuar sendo do jeito que é hoje Genial Sobre os preços no Brasil Eu sei que todo mundo adora comentar Ou no Facebook Aqui nos comentários aqui embaixo E tal Ah, no Brasil vai ser 9 mil reais Com 9 mil reais Eu compro um Fusca E vou te entregar a mensagem na sua casa O iPhone vai custar 15 mil reais E já vem com seu nome No SPC junto E tem um monte de piadinha rolando Como sempre Então a minha recomendação é Não compre no Brasil Compre lá fora Pede pro amiguinho Tendo lá pra fora comprar pra você Só não faz nada ilegal Beleza? Então é isso galera Se você gostou desse vídeo Dá um like aqui embaixo Que isso me ajuda demais Na divulgação do canal Compartilha nas redes sociais Compartilha no Facebook Compartilha no Twitter Compartilha no Instagram Snapchat Onde você quiser Qualquer lugar que vai me ajudar Vai fazer o canal crescer Eu vou ficar mais motivado Pra continuar fazendo vídeo aqui pra vocês Se inscreve no canal Pra você receber os próximos vídeos E é isso galera Valeu Um beijo Até mais Fui! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON